Olá, meu nome é Fernanda, sou psicóloga e neuropsicóloga, faço parte da equipe Mancini de Psiquiatria e hoje estou aqui para falar um pouco sobre a depressão e a visão cognitiva da depressão. Bom, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram de depressão. Essa é uma das condições mais incapacitantes do mundo. Infelizmente, devido a alterações no cenário mundial, como pandemias, crises financeiras, aumento da desigualdade social, é um número que tende a aumentar. Bom, a depressão pode ser classificada entre leve, moderada ou severa. É levada em consideração o tempo de duração de cada episódio e a intensidade dos sintomas. E essas informações são de extrema importância para ser desenhado um tratamento mais assertivo para cada paciente. Então, é por isso a importância, a extrema importância de acompanhamento de um profissional, seja um psiquiatra ou um psicólogo, que vai adequar o tratamento para cada paciente. E o não tratamento da depressão ou um tratamento incorreto pode agravar os sintomas depressivos e levar o paciente a mais sofrimento psicológico e, em alguns casos, até resultar em comportamentos com risco de suicídio. E o que é a tríade cognitiva da depressão? A depressão, ela não é um estado de humor. Ela também engloba alterações no pensamento, do comportamento e do funcionamento do paciente. A depressão, ela é diferente da flutuação de humor que nós podemos encontrar e ter ao longo do dia devido às situações aí do cotidiano, como por exemplo, Estou chateada porque hoje cheguei atrasada e meu chefe brigou comigo. Fiquei chateada devido àquela situação pontual. Ao longo do dia, meu humor se estabilizou e o episódio foi superado. Isso é algo diferente que nós observamos em episódios depressivos, onde o humor é deprimido por mais tempo e pode ser acompanhado de perda de prazer, perda de interesse, redução da energia física, da energia mental, sentimento de culpa e até de baixa autoestima. Essa série de fatores somados podem até levar a um prejuízo do funcionamento global do paciente, onde ele deixa aí de fazer atividades que anteriormente eram prazerosas para ele, podendo gerar até um isolamento social. Então, de acordo com a Aronbeck, que é o precursor da terapia cognitiva, a depressão, ela carrega consigo, é uma constelação de características meio particulares de como o indivíduo vai interpretar certas informações e situações. E de que quando estamos deprimidos, naturalmente, tendemos a ter uma visão mais negativa sobre nós mesmos, sobre nossas experiências e sobre o futuro. E esses três aspectos é o que nós chamamos de tria de cognitiva. Que os pacientes tendem a ter pensamentos mais absolutistas, pensamentos inflexíveis, muitas vezes apresentam uma autocrítica bem realista, podendo até supervalorizar aspectos negativos, seja deles mesmo, da sua experiência, ou antecipar um futuro extremamente negativo, e desvalorizar outras informações, outros aspectos positivos das situações. Então, se você observou recentemente aumento da frequência de pensamentos ou falas com conteúdo semelhante a esses, como sou inútil, minha vida é um desastre, nada nunca vai dar certo, cuidado, principalmente se você observou perda de atividades prazerosas, coisas que antes você gostava de fazer e que você não faz mais, ou agora faz, mas é exaustivo. É, procura ajuda de um profissional, é sempre importante. Um terapeuta cognitivo, por exemplo, ele pode ensinar o paciente a identificar, testar e até mudar pensamentos de conteúdos negativos, tornando os pensamentos mais adaptados à realidade, levando em consideração não apenas a limitação dos pacientes, das pessoas, mas também valorizando as suas virtudes, as suas qualidades, buscando um olhar e um pensamento mais flexível para lidar com as situações de crise, situações difíceis. E também pode ser importante um exercício de reflexão, por exemplo, você parou uma atividade prazerosa, algo que você gostava de fazer e que você não está mais fazendo, buscando, busque tirar pelo menos 30 minutos do seu dia pra tentar buscar essas atividades, retomar essas atividades que causam prazer, que causam bem-estar. São atividades que nem precisam ser caras ou que possam tomar muito tempo, mas são aí pequenas atitudes que você pode fazer ao longo do seu dia para trabalhar com mais qualidade de vida, pra trabalhar com maior bem-estar e, no geral, procurem ajuda. Procurem ajuda de profissionais que estão disponíveis, que podem entender melhor a situação e trabalhar com ferramentas e técnicas para trabalhar esses pensamentos, esses sentimentos, essa visão mais negativa que as pessoas, quando estão mais deprimidas, tem sobre as suas capacidades. Bom, era isso que eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje. Até o próximo vídeo. Tchau! Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.